Ya, Sire, este é o meu interlúdio, um minuto de rap puro, sou eu próprio, não preciso provar nada a ninguém, nada a ninguém. Ya, dá-me um minuto de atenção, sou um aluno neste jogo, de cabeça levantar até o meu último derrubo. Não vivo iludido, não me escondo outra figura, eu tenho a cara suja porque a vida é uma loucura. Sou homem sem vergonha, alimentado pelas tragédias, revoltado comigo mesmo e motivado pelas quedas. Corações vivas e tentaram-me traumatizar, mas hoje eu faço aquilo que a moca me deixara. Longe de ser perfeito, não dou ouvidos a quem me abrisa, não sou gangsta, mas não colaboro com a justiça. Conheço muita gente que gostava de me ver cair, mas a pós tantas calúnias eu continuo a rir. Já perdi a noção de quantos vêm e vão, mas receio que a moca faça perder a razão. Eu não faço batota, por isso eu não tenho mérito, descobri que neste jogo batoteiros têm crédito. Acabou, prometo voltar com uma clica pesada. Não penses que viste tudo, tu ainda não viste nada. Saia, dorme no família. Dorme no família.